Fala galera, beleza? Vamos falar hoje sobre óculos, pessoal. Óculos de ciclismo. Não é óculos de passeio, óculos de sair pra balada. O pessoal usa óculos pra pedalar e aquele óculos pra ladrão, óculos na moda de passeio. É errado, pessoal. Óculos de ciclismo é diferente, é modelo, formato diferente. Vamos lá. O maior diferencial dele é esse formato maior. Quando você vai pedalar, você fica nessa posição aqui, não fica? O seu olho, ele fica pra cima. Quando o óculos é com lente baixa, aquela maçã que fica aqui em cima, ela atrapalha o seu corpo de visão. Então, te atrapalha. Esse óculos de ciclismo, ele tem um corpo de visão maior, mais alto. Então, você consegue, mesmo deitado na bike, mesmo posicionado deitado na bike, olhando pra cima, você consegue enxergar melhor. Esse óculos aqui é um modelo Neron da Absolute. Óculos super confortável. Galera, que charmoso. Olha só que óculos bacana. Com capacete, ele encaixa perfeitamente no capacete. Esse modelo Neron é com lente de policarbonato, super resistente. Lente polarizada, lugares abertos, que dá aqueles reflexos, ele tira aqueles reflexos. Muito bacana a opção de lentes, de amassão. Amassão branca com lente azul, amassão preta com lente vermelha e laranjada com lente azul. Muito bonito, muito bacana a opção da Absolute aí, ó, que chegou. Modelo Neron, ótima opção pra você pedalar aí, pra você curtir os pedais. Valeu, galera. Use óculos, não fique sem. Valeu, até mais.